Esse cara que chegou agora é um cara da hora, um sujeito legal, 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 legal Quando passam a mina manhosa ou a gata gostosa, ele pega no pé, no pé, no pé Mas não tem nenhuma namorada, ele diz que é espada e eu acho que não, que não, que não, que não O seu carro anda cheio de macho, pra cima e pra baixo é uma corrupção No lugar onde chega, abram a mala do carro, aumenta o volume e começa a dançar É aí que ninguém lhe segura e outra criatura se faz revelar Esse cara é boiola, sim, esse cara é boiola Eu não tenho nenhum preconceito, mas olha pro jeito como ele rebola Esse cara é boiola, sim, esse cara é boiola Eu não tenho nenhum preconceito, mas olha pro jeito como ele rebola Esse cara que chegou agora é um cara da hora, um sujeito legal, 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 legal Quando passam a mina manhosa ou a gata gostosa, ele pega no pé, no pé, no pé Mas não tem nenhuma namorada, ele diz que é espada e eu acho que não, que não, que não, que não É o que eu não O seu carro anda cheio de macho, pra cima e pra baixo é uma corrupção No lugar onde chega, abram a mala do carro, aumenta o volume e começa a dançar É aí que ninguém lhe segura e outra criatura se faz revelar Esse cara é boiola, sim, esse cara é boiola Eu não tenho nenhum preconceito, mas olha pro jeito como ele rebola Esse cara é boiola, sim, esse cara é boiola Eu não tenho nenhum preconceito, mas olha pro jeito como ele rebola Esse cara é boiola, sim, esse cara é boiola Eu não tenho nenhum preconceito, mas olha pro jeito como ele rebola Esse cara é boiola, sim, esse cara é boiola Eu não tenho nenhum, deixa baixinho, deixa baixinho aí Deixa baixinho aí Quem é você, quem é? Arranja o microfone aqui pra essa bicha Me diga uma coisa, se você fosse escolher um macho pra dar um beijo na boca aqui em queimadas hoje Quem era o filhizado aí? Você, meu amor, vem cá, vai Arranjou! Mulher! Oi, galera! No lugar onde chega, abram a mala do carro Tu aumenta o valor e começa a dançar É aí que ninguém lhe segura e outra criatura se faz revelar Esse cara é boiola, sim, esse cara é boiola Eu não tenho nenhum preconceito, mas olha pro jeito como ele rebola Esse cara é boiola, sim, esse cara é boiola Eu fico com pena de alento açucar, eu sou O bicho da bunda feio Pode lavar, pode lavar